Vou contar uma história da minha filha. Esses exemplos que eu dei sou eu. Esses exemplos que eu dei, eu fiz com a minha filha Júlia, a minha filha mais velha. Porque quando ela foi morar com o pai dela, porque o Arthur estava muito doente, e aí o pai dela na época, eu sozinha com os dois, o Arthur e a Laura, o Arthur muito doente, hospitalizando toda semana praticamente, ele ia para a UTI, ficava durante dias, e eu com a Laura em volta na casa dos outros, alguém que pudesse cuidar dela, enquanto eu ficava no hospital com o Arthur. Como que eu poderia dar conta da Júlia? Levar ela para a escola, tendo que eu tenho dois filhos pequenos em casa, sozinha com eles, morando dentro do meu escritório, eu tinha que levar a Júlia para a escola, buscar a Júlia da escola, e toda vez que a Júlia chegava em casa, o Arthur tinha distúrbio do sono, ele chorava 24 horas por dia, ele chorava, ele não cessava. E a Júlia não tinha paz, nem para fazer os temas, nem para se concentrar, nada. Então, diante daquele caos instalado, e eu com depressão suicida, o pai dela pediu para que ficasse com ela durante um tempo, enquanto a gente acompanhasse a recuperação do Arthur, e depois, enfim, ela voltaria a morar comigo. Eu entendi que era realmente o melhor, eu entendi que era um ambiente melhor para ela, e aqui tem um fator determinante. A minha mãe, quando meus pais se separaram, a minha mãe tinha uma crença de que filhos ficam com a mãe. Não importa se você quer morar comigo, não importa se você me odeia, o filho fica com a mãe e acabou. E eu queria morar com o meu pai, eu não pude morar com o meu pai, porque eu fui obrigada a morar com a minha mãe. Porque a minha mãe tinha uma crença de que filhos ficam com a mãe, e não existe... Deus o livre, seria o maior fracasso, acho que ela se mataria, se um filho fosse morar com o meu pai, porque seria um fracasso, seria assim, um suicídio. Então, a gente ficava ali obrigados, obrigados. Então, eu jamais, eu jamais, em nenhuma das hipóteses sobre a face da terra, eu proibiria a minha filha de morar com o pai dela, porque eu sei o quanto ser obrigada a estar ali me afastou do relacionamento e convívio com a minha mãe, porque eu odiava estar ali, eu fui obrigada a estar ali. E a dor que me ofereciam me afastava cada vez mais. Eu entendia, se eu proibir, se eu não deixar, pela crença que eu herdei, a minha filha vai me odiar cada vez mais, não é? Uma outra coisa aqui, fazendo um adendo, muito interessante, que eu aprendi, e que isso me fez ter uma postura diferente, minha mãe passava o dia inteiro falando mal do meu pai. Minha mãe passava o dia inteiro falando mal do meu pai. Passava o dia inteiro, assim, histórias reais, ou ilusões da cabeça dela, não importa. Ela passava o dia inteiro falando mal do meu pai. E o que acontecia? Como ela passava o dia inteiro falando mal do meu pai pra gente, quando eles se separaram, isso, né, minha mãe inclusive é falecida, como ela passava o dia inteiro falando muito mal do meu pai pra nós, o que acontecia? Essa dor que ela nos oferecia, que ela nos castigava por aquilo que estava acontecendo entre meu pai e ela, de novo fazia com que a gente se afastasse dela, porque se isso aqui oferece dor, eu me afasto. Se isso aqui oferece dor, é uma dor tão grande que eu não quero estar aqui. A dor te afasta, o amor te aproxima. Então, o que aconteceu? Quanto mais ela falava mal do meu pai, mais a gente queria o meu pai, mais é que a gente queria se afastar dela. Então, por mais que ela passasse o dia inteiro falando mal do meu pai, para nós odiarmos o meu pai, para a gente não querer ver o meu pai, porque supostamente meu pai estava errado, fazia coisa, não estava cuidando da gente, aquela coisa de mãe que separou, mãe que está ferida, e que hoje eu entendo, cada um age com a consciência que tem, essa consciência que ela tinha, para defender o sentimento que ela estava sentindo, a dor que ela estava sentindo, então eu tenho total consciência disso. Então, o que ela fazia? Com o intuito de nos afastar do meu pai, ela ficava o dia inteiro falando mal do meu pai. E o falar mal era o desabafar dela, era aquilo que ela estava sentindo, era aquilo que eu fiz também quando eu era vítima. Só que o que acontecia? Para um filho, o que importa é que o teu pai é com você, não importa o que ele fez com a tua mãe, não importa se teu pai traiu tua mãe, enganou tua mãe, o que importa é que o teu pai é com você, fato. Então, se meu pai é legal comigo, meu pai é meu pai. Se meu pai foi ruim com você, é teu marido, mas ele é o meu pai. Então, significa o seguinte, cada vez mais eu queria meu pai, mesmo ouvindo aquelas coisas todas, e cada vez mais eu queria me afastar da minha mãe. Mas olha o ensinamento que eu tive, durante toda a minha gravidez, durante toda a minha separação, durante todo o sofrimento que eu tive, eu nunca, na minha vida, nunca, nunca, eu falei mal do pai das crianças, nem para vocês, nunca, e nem para as crianças, nunca. Por que eu nunca falei mal para as crianças? Nunca. Meus, na minha pior dor, nas minhas tentativas suicidas, eu nunca falei. Porque se eu falasse mal do papai, as crianças se afastariam da mamãe. Porque o papai fez isso com a mamãe, e o papai continua sendo o papai para elas. O que o papai fez com a mamãe, não interessa para as crianças, é briga de adulto, cria vergonha na cara e resolve com o teu marido, resolve com o pai dos teus filhos. O teu marido, o teu ex-marido, para as crianças ele é o pai. Mas sabe o que é mais interessante, nesse ensinamento? Não importava o que a mamãe falava, importava aquilo que eu via do meu pai. Então, importava eu falar do pai das crianças, baseada pelos meus filtros, pelas minhas dores, pelos meus julgamentos, pela minha história sofrida, por quem simplesmente a vítima no qual sonhou em casar com o príncipe encantado, chegando de cavalo branco. O cavalo branco não chegou nunca, então agora ela está falando de alguém que destruiu as expectativas que ela teve. Então eu vou aqui falar para os meus filhos, baseado nas expectativas frustradas que eu criei em relação a essa história. Então a mamãe vai e fala das suas expectativas, e o papai demonstra ser uma pessoa incrível com as crianças. Hum, quem está falando a verdade? A mamãe ou o papai? Lógico que é o papai. Porque o papai está sendo incrível com as crianças. E ele é o pai das crianças. É só o que ele tem que ser. Não interessa a tua história com ele. A tua história com ele, entre marido e mulher, entre adulto e adulto se resolve. Então se eu falasse isso, aquilo, aquele outro, eu seria mentirosa? Eu seria mentirosa? O que eu pensei? Tudo o que eu falar aqui a respeito de qualquer coisa que passa pelos meus filtros, pelas minhas historinhas de vitimizinha, de vitimazinha, de miserávelzinha. Os meus filhos estão vendo uma outra história. Eu passo por mentirosa e ainda perco meus filhos. Eu passo por mentirosa e ainda perco os meus filhos. Porque eu vou ficar aqui fazendo o que a minha mãe fez comigo. Não. Quanto mais minha mãe falava mal do meu pai, mais eu queria meu pai, mais eu queria me afastar dela. Mesmo sabendo que ela estava falando a verdade. Mesmo que aquilo que ela falava tinha fundamento, era a verdade. Mesmo que eu falasse a verdade, o que importa para um filho é o que o pai significa para ele. E se o pai estiver errado, espera. Porque os teus filhos terão as conclusões por eles mesmos. E é tão lindo. Fico imaginando meus filhos olhando para trás e falam Mãe, você nunca falou nada. Que orgulho. Imagina que orgulho os meus filhos olhando e falando Caramba mãe, você fez tudo isso. Você deu conta de tudo. Você fez isso. Você fez aquilo mãe. E você nunca falou. Você nunca. Olha que legal. Do que você ficar ali. E os teus filhos cada vez mais se afastando porque você está oferecendo dor, dor, dor e dor. Então, eu tinha essa lição de que se eu falasse mal do papai, eles se afastariam de mim e não do papai. Porque o que importa para um filho é o que o papai significa para ele. O que o papai significou para a mamãe e fez com a mamãe, dane-se. São dois adultos, vão lá e se resolvam. Mas não, não envolvam as crianças nisso. Porque para a criança significa a mamãe e o meu papai. E não o marido que fez isso ou fez aquilo. Se o marido fez algo com você, é entre você e ele. Se o marido fez algo com você, é entre vocês. Agora, se o marido fez algo com o filho, ok, aí é outra história. Eu estou no outro lado da história. Cada um pega o ensinamento que tem aqui e leva para a sua história. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando você oferece dor, dor, as pessoas se afastam. Então, quando a Júlia foi morar com o pai dela, o que eu fazia? Ela não queria mais passar o final de semana comigo. Ela já estava com oito, nove, dez aninhos. E era um final de semana com o pai e um com a mãe. Mas o meu, ela não vinha mais. E como que eu ficava? Outra. Mandava mensagem acabando com a vida dela. Acabando. Quem tu pensa que tu é? Só pensa nos teus amigos. Quando você crescer, você vai ver. Teus amigos vão te virar as costas. E você não vai mais ter família. Porque teu irmão quer te ver. Porque a tua irmã quer te ver. Porque você é isso. Nossa, ler aquilo era destrutivo. Mas o que eu sabia fazer era aquilo que fizeram comigo. Eu sabia educar como eu fui educada. Eu estava fazendo isso porque eu sou uma péssima mãe, uma mãe do mal. E estou fazendo isso com a minha filha? Não, gente. Pra mim, eu estava educando. Eu estava amando. Eu estava ajudando. Eu estava abrindo os olhos dela. Mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho. E cada vez eu fazia mais. A ponto de ela não querer mais me ver. E lógico, quanto mais eu sofria, quanto mais me angustiava, quanto mais ela se afastava, mais aumentava a minha dor. Mais aumentava o meu ódio, a minha raiva. Mais aumentava a minha certeza de que ela é isso, de que ela é aquilo. Já contei essa história em alguns momentos. Eu lembro um dia que eu estava há 20 dias sem falar com ela. Braba. Lógico. Toda vez que eu falava com ela, eu estava braba. Toda vez que ela via a mãe dela, era uma mãe. Uma mãe angustiada. Uma mãe braba. Uma mãe agressiva. Uma mãe cobrando. Uma mãe jogando tudo na cara. Guspindo na cara. Jogando. Oh, tu é isso. Por que você fez isso? Por que os teus irmãos? Por que você não dá valor? Era assim que eu tratava ela. Era sempre, sempre criticando, sempre cobrando. Cobranças, 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 cobranças. Foi assim que eu fui educada. Eu só conhecia esse modelo. E eu entendia que eu estava fazendo o meu melhor por ela. Quanto mais eu agredia, quanto mais eu batia, mais ela se afastava. E aí um dia as coisas se agravaram e eu fiquei muito braba com ela. Fiquei uns 20 dias sem falar com ela. Quando eu estava voltando do mercado. E o Arthur falou assim, mãe, a Julinha morreu? Na hora que eu ouvi isso, eu senti uma facada. Eu dei a volta no carro e fui até a casa dela falar com ela. Mas não foi esse dia que eu aprendi. Mas eu já estava num grau de conhecimento cada vez maior. Porque quando eu agia desse jeito, eu era vítima. Eu era vítima, miserável, triste, depressiva. eu oferecia a dor. Eu era miserável. Sabe por quê? Porque eu associava amor à pena. Enquanto a minha filha não sentisse pena de mim, eu não parava. Eu entendia que eu só era amada quando as pessoas tinham pena de mim. E aí eu comecei a aprender dor e prazer. Entendi como o cérebro funciona, como a vida funciona. Entendi que eu fazia isso com ela. Eu oferecia dor, 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 dor. Aí eu resolvi mudar o jogo. Eu comecei a oferecer apenas prazer pra ela. Significa, quando eu perguntava, Oi filha, como tá? Ela não respondia. E me segurava. O que eu queria era encher ela de osso. Encher ela de humilhações. Quem tu pensa que tu é não responde tua mãe. Mas eu não queria mais oferecer dor. Nunca mais na minha vida. Eu queria mostrar equilíbrio. Eu queria mostrar amor. Dá o que você tem. Não importa o que as pessoas te ofereçam. Entrega quem você é. Se a pessoa te entregar agressão, ódio, raiva, não importa. Cada um entrega o que tem. Eu não entrego o ódio. Se as pessoas me tratarem, Elaine, como que você trata bem as pessoas que te fizeram o mal? Porque cada um trata as pessoas de acordo com quem é. Não é porque você me fez o mal que eu faço o mal pra você. Eu entrego aquilo que eu tenho. Se você fez o mal pra mim e eu só tenho o bom dentro de mim, o bem dentro de mim, a benevolência dentro de mim, eu te entrego aquilo que eu tenho. Se o mal existe em mim, eu te devolvo com o mal. Mas se o mal não existe em mim, eu te entrego, eu te devolvo aquilo que eu tenho. O que significa? Aquilo que as pessoas fazem com você é o karma dela. Como você recebe é o seu karma. Como você devolve é o seu. Cada um responde com aquilo que existe dentro de si. E aí, quando ela respondia, eu tratava ela com muito amor. Daqui a pouco eu mandava uma mensagem. Oi, filha, tudo bem? Você vem no final de semana? Você vem ver os manos? Porque os manos pediam muito por ela. E aí ela falava, não mãe, eu tenho um aniversário. Qual era a minha vontade? Humilhar ela de novo. Quem tu pensa que tu é? Teus irmãos? Aquilo que eu fiz a vida toda. O que eu fazia? Tá bom. Consciente do que estava acontecendo, oferecendo prazer, oferecendo amor, reconquistando a minha filha. Reconquistando o amor da minha filha. Mostrando que a mamãe mudou. Mostrando que aqui nós somos paz, nós somos amor. Não existe mais cobrança, não existe mais ódio, não existe mais raiva, não existe mais expectativa. Só existe amor. Tá bom, filha, não tem problema. Caso você conseguir durante a semana ver os manos, tá tudo bem. Se não, a gente faz alguma coisa, a gente janta. Eu estava realmente disposta. E quando ela vinha, como é que era o ambiente de quando ela vinha? Era um ambiente de muita dor, de muitos gritos, de as crianças brigando, e eu me estressava. E de novo oferecendo dor a ela. E eu estava disposta a ter um ambiente de muito amor, um ambiente de muita paz. com que ela chegasse ali e ela sentisse, caramba, essa é a minha casa. Como eu me sinto bem aqui? É lógico, eu não queria nem me visitar porque era uma coisa tão ruim, tão negativa. Por que ela ia querer na minha casa? Vinha a mãe dela sempre chorando? A mãe dela sempre depressiva? A mãe dela sempre angustiada? Sempre mal? Como que poderia se sentir bem lá se era um ambiente de muita tristeza? Aí eu passo, gente, a visualizar. As minhas visualizações era ela tocando no meu cabelo. Olha que coisa pequena, gente. Eu tinha uma visualização, um sonho que eu tinha, dela falar Mãe, vamos chamar foto juntas? Acredita nisso? Olha que pequeno! Mas pra mim, a partir do momento que a minha filha não tinha admiração por mim, que a minha filha não gostava de mim na minha cabeça, que eu afastei ela com tanta dor, era algo importante. E eu visualizava ela mexendo assim no meu cabelo, eu visualizava nas duas de carro, e eu de mãos dadas com ela, ela trocando a música do carro, eu dirigindo ela ali na frente, e aos pouquinhos eu estava disposta a oferecer sempre amor, sempre oferecer prazer, sempre oferecer prazer, com que ela sentisse, sabe, essa paz, esse amor, com que ela percebesse nitidamente as minhas mudanças, percebendo eu equilibrada, porque ela via uma mãe maluca, ela via uma mãe gritando, uma mãe desestruturada, enchendo ela de nome, de humilhações, de lixo, que, meu Deus, era muito humilhante aquilo que eu escrevia. Aí eu me lembro até hoje, quando eu estava, olha qual foi a cena, gente, olha o que que é a cena. Eu me lembro que eu estava em Porto Alegre, num treinamento, quando toca meu telefone era ela, ela nem me ligava muito. E aí, ela fala o seguinte, mãe, eu tenho que te contar uma coisa, mãe, eu tenho que te contar uma coisa, mãe, eu estava agora, num salão, fazendo a sobrancelha, lembra até hoje, estava lá deitada, eu fico imaginando a cena, né, eu estava em Porto Alegre, ela me contando, eu estava lá deitada, quando eu vi as pessoas falando de você, eu era, tipo, lá, há seis anos atrás, tá? Quando eu vi as pessoas falando de você, quando eu vi que as pessoas falavam teu nome, tipo, eu levantei da cadeira, eu perguntei, vocês estão falando de Elaine Oribes? Essa cena é real. A Julia levanta da cadeira, e ela pergunta, vocês estão falando de Elaine Oribes? E as manicures lá, né, as pessoas do salão, olharam, sim, porque você conhece Elaine Oribes? E ela falou, eu sou a filha dela. Quando ela me disse, eu sou a filha dela, eu comecei a chorar, porque eu pensei, meu Deus do céu! Gente, ela só falou, eu sou a filha dela. E eu dizia, Deus, eu co-criei isso, eu sonhei com isso, eu pedi tanto por isso. Aquilo representava, gente, dentro de mim, ela só falou, eu sou a filha dela. Mas aquilo representava dentro de mim que ela tinha orgulho de mim, que era aquilo que eu visualizava, era aquilo que eu estava me transformando, olha que lindo. E como que eu trago ela de volta? Como que eu trago a minha filha de volta? Eu trago a minha filha de volta com amor, com prazer. Eu estava disposta, eu combinava isso com os manos. Eu falava isso para os manos, quer vir aqui, filho? O Arthur está aqui ouvindo, vem cá. Eu falava para os manos, os manos eram pequenininhos, e eu dizia assim, a Júlia vem hoje, eu quero com que a gente esteja feliz, eu quero com que a mana receba um ambiente de muito amor, porque sempre que a mana vinha, tu ficou ouvindo a história no cantinho? Claro. Ele estava ouvindo, gente. Porque sempre que a mana vinha, sempre que ela chegava, era briga. Ele e a Laura brigando, ele e a Laura discutindo. Aí eu combinava com as crianças que a gente não vai brigar. Vamos oferecer para a mana um ambiente legal, vamos assistir um filme, vamos falar com ela, vamos fazer com que ela sinta que é a nossa casa. Eu não queria com que ela me visse gritando, chorando. Imagina para um filho, cara. Eu vi minha mãe chorando o tempo todo. Eu vi minha mãe chorando 24 horas. Imagina a angústia que ela sentia, a tristeza que ela sentia, que ela só chorava. Para um filho, e hoje se eu choro, gente, fico pensando, meu Deus, para um filho é a pior coisa que tem ver a mãe chorando. É a pior coisa que tem, porque eu me sentia muito mal, eu ficava muito, muito mal. E de fato, a mãe está lá de coitadinha, modo de falar, porque é lógico que ela está sentindo. Minha mãe era coitadinha, meu Deus, quanto sofrimento ela carregava, ela não sabia agir diferente. Então sim, de fato, era coitadinha. Modo de falar, né? Modo de falar. Por quê? Porque com a inconsciência, a imaturidade, a falta de conhecimento, a falta de consciência fazia com que ela agisse daquela forma. Então toda vez que eu e meus irmãos íamos visitar ela, ela chorava o tempo todo. E para nós era uma carga tão pesada, tão ruim, só que nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós fazemos isso. E quando fazemos isso, afastamos. Afastamos. porque nós oferecemos dor, 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 e o estímulo humano, o estímulo de mudança, o estímulo de aproximação, como que as pessoas se aproximam. Agora, você imagina, aí eu tinha tanta consciência porque eu trouxe a Júlia de volta, eu trouxe minha filha. Hoje a minha filha trabalha comigo. Hoje a minha filha é a coordenadora do meu e-commerce. Hoje a Julinha está lá trabalhando comigo 24 horas, né? É o amor da minha vida. Passou o final de semana inteiro na praia comigo com o namorado dela e durante muito tempo eu afastei ela de mim porque eu entregava realmente muita dor, né? Muita dor.